E aí, para a gente poder aproveitar, tem uma pergunta que a gente recebeu aqui pelo YouTube, do Luiz Fernando, que eu vou encaminhá-la para o professor Sidney. Internacionalizar um produto ou marca é uma solução na pandemia? É uma necessidade. É uma necessidade. A luta contra a globalização lembra muito o Don Quixote de La Mancha contra os moinhos de vento. O que nós precisamos é interagir e até intervir e mudar. A globalização tem trazido muita desigualdade e ela tem concentrado o bônus e dividido o ônus. Então, podemos até defender uma outra globalização. Agora, que as cadeias produtivas estão cada vez mais interligadas. e que os mercados também precisam ser cada vez mais amplos, isso é algo inexorável. Uma grande discussão que tivemos nos últimos quatro anos foi em torno do encaminhamento que o empresário experiente que virou presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, deu àquele país de quase que isolar os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem, por um determinado tempo, até ficarem isolados, porque eles têm um grande mercado consumidor, um mercado produtor, mas isso também não pode se prolongar por muito tempo. Agora, um país como o Brasil não pode se fechar. Então, um empresário brasileiro, estou falando aqui em todos os níveis, graus, quanto mais ele ampliar o seu mercado, do município para o Estado, do Estado para o país, do Brasil para a América Latina, as economias de plataforma, como no caso da chinesa, é um exemplo claro disso. É muito curioso. Pessoas muito próximas de você comprando produtos pequenos, coisa que você encontra no próprio país, mas comprando na China. Uma gravata. E nós não estamos falando aqui de um público sofisticado, não. Quando você pega um Uber e começa a conversar com o motorista, ele faz um comentário sobre o seu blazer, e fala, eu tenho um parecido, mas eu trouxe lá da China, eu entrei no site, encomendei. Esse é o novo mundo que está aí. Você está, novamente, Wagner, aquilo que você falou, você está competindo com alguém que você não conhece. Você, portanto, precisa lidar com a chamada economia de plataforma. quer dizer, você precisa estar aberto a atender. E eu vejo com muito otimismo pequenos empresários já entrando nessa perspectiva, de começar a investir firmemente e ampliar, na medida que os custos de transporte tendem a ser decrescentes. Eles tendem a ser decrescentes. Principalmente, se a gente fala de transporte marítimo, há uma tendência de valor decrescente, o que vai impactar no custo final do produto. Porque eu sou de uma geração que se importava, não eu, mas quando você importou um carro, o carro dele é importado. Onde, de repente, um talher que você está usando na sua refeição, ele veio, provavelmente, de um país asiático, não só a China. Veio do Vietnã, do Camboja, a armação do meu óculos. Então, essa interação com o global, eu aqui falei de venda, mas vamos pensar nos insumos, na compra dos insumos para a confecção de um determinado produto. Isso também está dentro do mercado global. Outro dia, eu passei para os meus alunos e para as minhas alunas uma imagem que tem em um livro da composição das peças para a montagem de um carro. E é surpreendente, porque o vidro vem de um lugar, o pneu vem de outro lugar, o volante, o computador que está lá dentro do carro, o software que é utilizado. Este é, de fato, o mundo econômico globalizado. Porque, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente falava de globalização, a gente pensava em uma coisa distante. A globalização está dentro do nosso cotidiano. Por isso que a gente tem uma sensação de estar hoje cada vez mais próximo do mundo asiático. Inclusive, do ponto de vista cultural. A gente está trabalhando isso bastante na Rio Branco, notoriamente no curso de Relações Internacionais, como a Coreia do Sul, por exemplo, hoje, está ficando mais próxima da gente do que a Argentina. Porque, no mundo global, a proximidade não é física. Ela está dentro dessas cadeias produtivas. Então, você pega um fenômeno pop hoje do K-pop da Coreia do Sul, você conversa com jovens e conhecem todos. Dificilmente conhece, por exemplo, uma grande intérprete da música colombiana, que, aliás, é maravilhosa. É uma música extremamente dançante. Mas por quê? Não tem poder global. Não tem poder global. Então, bem-vindo a esse cenário, que a globalização está... Nós estamos imersos na globalização. Dificilmente alguém que está nos assistindo, que está conversando, que está interagindo com a gente, vai nos assistir, não está fazendo parte desse mundo e não sabe... Anda de Uber, não é? O Uber nasce também com essa perspectiva global, o 99, então, de repente, está na mão de um determinado gestor num determinado país, depois muda. Aquele modelo clássico que o marxismo construiu em bases tão sólidas, dos lugares definidos, desmoronou. Desmoronou. Você tem um novo capitalismo, uma nova empresa, e você precisa se preparar para isso. Nosso curso está muito voltado para esse agora.